Oi turminha, eu estou um pouquinho atrasada com o vídeo de vocês, era para eu ter postado ontem, mas estava com o tempo um pouco escasso, não consegui fazer a aula de vocês, mas hoje ela está aí novinha para vocês poderem estudar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Nós estamos na terceira aula de técnicas administrativas do Word e eu tinha iniciado com vocês, não a aula, mas eu tinha dado alguns exemplos para vocês sobre o que é ser uma pessoa empreendedora, qual é o objetivo do empreendedorismo. Vamos dar uma relembrada e junto com isso eu vou relembrar com vocês alguns exemplos que eu acabei passando de pessoas empreendedoras que eu conheço ou que eu já vivenciei junto com essas pessoas. Vamos lá então. O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo são pessoas, elas não precisam necessariamente ser donas de empresas, mas são pessoas que gostam de criar algo novo e colocar dentro do mercado de trabalho obtendo sucesso com essa criação ou uma pessoa que inova algo que já existe, colocando aquela pitadinha de sal diferente para que também possa ser algo inovador dentro do nosso mercado. Nem sempre a pessoa empreendedora tem o intuito de ser a pessoa administradora, mas daqui lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O objetivo do empreendedorismo é realmente lançar algo novo no nosso mercado de forma que venha a chamar a atenção de nós consumidores e com isso, obviamente, implementar aí a renda da pessoa empreendedora. Eu tinha dado alguns exemplos para vocês de pessoas empreendedoras, vamos ver se vocês se recordam daquilo que nós falamos na última aula. Faz um pouquinho de tempo, mas eu sei que a cabeça de vocês funciona bem e vocês vão se recordar desses exemplos. Eu tinha passado para vocês uma pessoa que ela e a esposa, ou ela e o filho, ou ela e um funcionário, eu não me recordo muito bem, mas que vendia pipoca na porta de uma instituição escolar. E aí nós começamos a pensar assim, não necessariamente essa pessoa ficava nessa instituição o dia todo. Ela só trabalhava vendendo pipoca no período da noite. Então vamos colocar aí como exemplo que ela entrasse trabalhar às sete da noite e saísse onze e meia. Então ela estaria trabalhando quatro horas e meia. Mas a pipoca que ela oferecia a esses alunos era algo inovador, algo diferente. Ela colocava queijo com bacon na pipoca como complemento para poder dar um sabor diferente e assim chamar a atenção das pessoas que estariam consumindo. E aí nós fizemos o cálculo de quanto essa pessoa poderia estar ganhando no final do mês. Se ela vendesse aquilo que nós estávamos estimando em sala de aula. Digamos que essa instituição, ela tenha aí uns 600 alunos, 700 alunos. E dessa quantidade de alunos, apenas 150 deles compraria essa pipoca por dia. Não precisa necessariamente ser as 150 pessoas todos os dias. Mas que tivesse aí uma estimativa de venda de pipoca, de saquinho de pipoca de 150 por dia. Que ele vendesse esse saquinho de pipoca por 3 reais, então ele estaria ganhando 450 reais por dia. Tirando o sábado e domingo, ele estaria trabalhando 24 dias. Então se ele vendesse 150 saquinhos a 3 reais, ele estaria ganhando 450 reais. Em 24 dias, ele estaria ganhando 10.800 reais vendendo pipoca a 4 horas e meia. Vamos tirar as despesas que ele teria com o queijo, com o bacon, com o saquinho, com o óleo, com o carrinho, com o imposto que ele estaria pagando para a prefeitura. E aí vocês podem ter aí uma base de quanto ele ganharia no final do mês. Vamos para mais um exemplo. Coloque aí uma cidade turística. Porto de Galinhas, Porto Seguro, Florianópolis, Rio de Janeiro. Essas cidades que todos os dias tem festa, Bahia. E eles não param, né? Diferente da gente pegar essas cidades turísticas que só funcionam no final de semana. E aí eu estava fazendo o cálculo de quando nós somos para Floripa. E tem um navio lá, que é chamado Navio Caribe. Custa 85 reais por pessoa para poder fazer o passeio turístico. Dentro do navio, cabe 100 pessoas. Então, pensamos aí, 85 reais vezes 100 pessoas, eles estariam ganhando 850 reais por navio. Saem três navios para poder fazer o passeio turístico nas costas de Florianópolis. Três navios, então, daria 2.550 reais. Esses navios, eles saem de manhã e depois à tarde. Então, colocando 2.550 de manhã, 2.550 à tarde, eles ganhariam 5.100 reais por dia. Vezes 30 dias, porque eu estou dizendo para vocês que é uma cidade turística. Funciona de segunda a segunda. Eles trabalhando o mês todo, eles ganhariam 153 mil reais. Qual é o gasto que eles têm do navio? O combustível, os funcionários que ficam animando as pessoas dentro do navio. E a manutenção que deve ser feita no navio. O que eles têm de diferente? Dentro do navio, tem restaurante, dentro do navio tem bar. Então, além da pessoa ter o gasto do ingresso, do passeio, ela também não pode levar as coisas para comer dentro do navio. Obrigatoriamente, faz com que as pessoas também façam a consumação dentro do mesmo. Algo divertido, que você fique há 4, 5 horas fazendo esse passeio, conhecendo a cidade. E com isso, acaba entrando um capital legal para as pessoas que tiveram a ideia de montar esse empreendedorismo. E por último, eu dou o exemplo de pessoas que vendem doce em caixinhas, né? Como por exemplo, brigadeiro, beijinho, cajuzinho, bicho de pé. Normalmente, se vem aí 5, 4 ou 5 doces dentro dessas bandejinhas, e varia no preço de 5 reais, mais ou menos. Digamos que a meta dessa pessoa seja vender também 150 bandejinhas de doce. Ou seja, se ela vender 150 bandejinhas de doce a 5 reais, significa que ela vai ganhar 750 reais por dia. Se ela fizer isso todos os dias, no final do mês ela vai ter uma receita de 22.500. Ou seja, tirando os gastos com toda a matéria-prima, vocês também podem fazer um cálculo de quanto que essa pessoa pode estar ganhando. E o que é o empreendedorismo legal dessas pessoas? Elas não se centralizam na mesma cidade. Cada dia elas proporcionam essas caixinhas de doce em cidades diferentes. O que faz, de repente, elas irem na mesma cidade uma vez por semana. E não fica aquela coisa enjoativa. Então, nós poderíamos também ser empreendedores? Obviamente que nós poderíamos inovar alguma coisa, criar alguma coisa que fosse rentável ao nosso capital. E aí, para a gente iniciar a nossa aula, eu pergunto para vocês o que vocês poderiam fazer para poder ser empreendedores. Vocês poderiam criar alguma coisa? Ou vocês poderiam inovar alguma coisa? A próxima aula nós vamos fazer online. E aí nós vamos discutir sobre o que vocês pensaram em criar ou o que vocês pensaram em inovar para poder ser um empreendedor, de repente, de grande sucesso.